E aí pessoal, continuando com a lindade de testes, Andres Ok Bom, antes de fazer a próxima missão, eu só queria esclarecer uma coisinha Se eu não me engano, logo na primeira, você vai liberar esse lugarzinho aqui pra tornar carros Só que não são todos os carros que vão aqui Agora a pergunta, quais são? Bom, eu não sei quais são todos, só sei que os carros que vão começar a aparecer lá dentro depois das missões Podem ser tunados lá Ou seja, aparecendo lá dentro, pode ser tunado lá Se tiver alguma exceção, eu aviso É um carro pra fazer essa missão, tá? É o seguinte Eu não sei porque que essa missão existe Eu só sei que o César vai ajudar a gente a roubar dois carros Ele vai pegar um e a gente vai pegar o outro Vai ter uma perseguição policial, mas não é nada demais Aconselho, antes de fazer essa missão, você treinar um pouquinho de manobrar os cálculos Porque tem algumas partes que você vai precisar E também é fazer curvas fechadas Ou seja, é praticar dirigir quase Lembrando que essas missões não são obrigatórias, são só opcionais Quem quiser fazer faz, quem não quiser, não precisa Só que depois de completar todas Se não, você vai liberar aquela garagem pra turnar carros Você também, aquela loja Aquela loja lá Vai começar a lucrar um pouco Isso pode ajudar Enquanto estiver com pouco dinheiro Nossa, o César pulou do carro Deixa eu passar com o César Bom, já sai matando aqui E agora eu só segui o César Cuidado que ele vai virar aqui Primeira vez que eu joguei eu passei reto Teve cuidado que esses bondes ficam passando Vocês podem tomar uma tomovada E voar longe Pra quem não sabe tomar uma tomovada É uma batida de carro Teve cuidado que eu não explodir o carro De preferência Porque senão você sabe, né Nos jogos de GTA O carro sempre pode virar carvão Nossa, a polícia tomou lá A partir daqui vai começar a ter polícia É, aperta aqui o botão de tiro Pra adicionar um nitro Então cuidado aqui Nossa senhora Viu, falei Tá com mais cuidado Mas eu nem me obedeço, quase Presença Preciso ativar essa porra Ótimo, acabou Ó aqui, aqui é o seguinte Sensative Nossa, o cara não cai da moto Que milagre Eu tava pensando em deixar essa missão turbada Só que quando eu coloco turbo O vídeo fica muito pesado Porque eu tenho que editar com os Anderson in Vegas E eu ainda não sou um profissional Naquele programa Pra editar vídeo de sá na minha frente Não, o que é que ele podia ir direto Lá pra Pra aquele lugar lá Mas não Ele tem que dar a volta na cidade inteira Ele tá dizendo Ele não vai lá direto Pra aquele posto lá Ele tem que dar a volta na cidade inteira Ó que inteligente Meu carro já tá todo estourado Já Tá tudo arranhado Aqui ó Ele vai entrar dentro desse beco Isso ele vai ter que dar também Então só um pouquinho Depois já logo volta Pior que você me esqueça Que ele vai virar pra cá Cuidado aqui Pra não bater em tudo Nossa Olha o que ele sabe Ai, matei a tia Ok, agora sim Eu vou acabar a fase Essa é a missão Eu consumi com o Doom 3 Agora eu fico falando fase Pronto O calvo do Cepha ficou inteiro Eu não sei como 5 mil Um pouquinho mais de respeito Vocês não me lembram Acho que são só mais duas missões Mas não me lembro do calço agora Então é isso pessoal O vídeo fica por aqui E até a próxima Fui E aí